Itaú fecha uma parceria com a Lopes no setor imobiliário. O maior banco privado do país vai pagar 290 milhões de reais para ter a exclusividade no financiamento dos imóveis comercializados pela Lopes. O acordo vale pelos próximos 20 anos. Em comunicado, as empresas dizem que se as metas forem superadas, o Itaú vai ter um desembolso adicional de 220 milhões de reais num prazo de 10 anos. O banco projeta que a carteira imobiliária vai crescer 50% no ano que vem para 3 bilhões e meio de reais. Obrigado.